1, 2, 3, come on! Mas o que é isso, galera? Olha o que é urso! Tentando gravar um vídeo aqui para o canal e me deparei com essa cena. Quanto urso, cara! Aqui na reserva de Silver Rigid Peaks. Para quem quer caçar urso aí, gosta de caçar ou simplesmente quer fazer uma grana, vou deixar a localização, beleza? E mais, olha! Está parecendo um local que eu encontrei lá... Eita! Está parecendo um local que eu encontrei lá em Medved Tiger. E tem urso pra caramba! Lá tem de tudo, né? Urso, rena, javali, serro, linça... Está no canal aí, está... Acho que está como um ponto... Um dos melhores locais para montar uma barraca em Medved Tiger. Pode procurar na playlist aí do canal. Você vai encontrar esse vídeo. Dá uma conferida! Se você não tem costume de caçar em Medved Tiger, vai lá nesse local onde eu estou falando que você vai agradar bastante. Deixa eu abrir o mapa aqui, olha! Estou nessa área, está vendo? Vamos dizer que é a área superior, lado direito, né? Acho que eu vou montar uma barraca nessa parte aqui onde eu não frequentei ainda. Vou deixar uma barraca montada aqui. É urso demais, hein? Caramba, velho! Tem outro chegando. Vamos ver quantos tem aqui? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Quatorze... Dezesseis... Cara, se brincar, se procurar esperar aqui, vai aparecer mais, hein? Pode ter certeza! Aqui, olha! Dezessete... Tem outro atrás ali, já pode contar ali dezoito. Pode contar dezoito porque tem mais chegando, hein? Olha lá, ó! É muito urso, hein? Então, o que que acontece? Você vem aqui, ó... Abate uns dois desse aqui e sai fora. Vai caçar em outra área e desfaz a zona de... a pressão de caça que vai acontecer aqui. Depois, com o tempo, você volta aqui e mata mais uns dois. Vai fazendo, entendeu? Até o jogo vai recolocar pra você aqui um... Um urso lendário, né? Caramba, velho! Impressionado com... Um tanto urso aqui. Um lugarzinho top mesmo. Vamos montar barraca por aqui mesmo. O posto avançado tá um pouco afastado, né? Eu gosto de montar barracas assim, onde tem bastante bicho, onde tem bastante variação de animal. E onde fica longe do posto avançado. Onde o posto avançado tá perto, não há necessidade, né? Você vai gastar dinheiro à toa. Beleza, galera? Só essa dica mesmo aí. Tô aqui na intenção de gravar um outro vídeo. O barulho de fundo aí, né? O caminhão passando, o pessoal mexendo na obra aqui. A tela, então, tá meio complicado de gravar. Mas é isso aí. Se gostou dessa dica, deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreva, beleza? Aquele abraço. Fique na expectativa aí que vem vídeo novo no canal, beleza? Valeu!